Eu já te falei que essa receita é super prática, então assim, você vai precisar basicamente de um liquidificador e do forno. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar duas caixinhas de leite condensado para bater aqui dentro. Se você não for formiga, você pode dividir essa receita e fazer tudo pela metade. Mas aqui todos nós somos muito formigas, então fazer um pequenininho não quer rolar. Logo em seguida, nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. Depois disso, seis ovos. E por fim, 200 gramas de chocolate. Você pode usar chocolatado ou, se preferir, use o chocolate em pó para ficar mais gostoso ainda. E agora eu vou te mostrar o nível de dificuldade disso. Você vai botar aqui e vamos bater. Uma dica legal de quando você for bater qualquer coisa, seja no liquidificador ou no multiprocessador, começa no pulsar, porque você consegue fazer tudo se mexer mais rápido. Então tá. Ele joga o alimento para cima e o alimento cai no meio. E aí mistura mais rápido para depois você poder bater. Você bate por aproximadamente uns dois minutinhos, só para homogeneizar muito bem a massa. E aí a gente vai deixar ele aqui separadinho. E agora vamos untar a forma com manteiga ou margarina, o que você tiver em casa. E polvilhar com açúcar. E essa receita não é para untar a forma com manteiga e farinha de trigo como normalmente é. É com açúcar. E por que untar a forma com açúcar? Porque a farinha de trigo vai deixar o seu brigadeirão esbranquiçado e o açúcar ele vai deixar o seu brigadeirão mais brilhoso. E ainda assim ele vai ajudar a não grudar na forma. Então a forma untada, vamos colocar a massa no brigadeiro, na forma. Uma outra dica, sempre coloca utilizando o apoio de uma colher ou de um pão duro, para evitar que ele caia e tire tudo do lugar. E depois de colocar a massa na forma, a gente vai levar ele para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uma hora. Ah, e outra coisa, você precisa assar ele em banho-maria. E o banho-maria nada mais é do que você usar uma outra forma por baixo, com um pouco de água, já quente. E uma dica muito boa é você levar sua forma para o forno e depois você adicionar água quente. Para não correr o risco de repente você se queimar ou a água sacudir demais e cair no chão, ia acontecer uma tragédia. Agora eu já completei meu brigadeirão e eu vou te dar uma outra dica. Eu gosto dele assim bem rústico, bem cheio de granulado, porque eu adoro granulado. Mas se você quiser ele bem bonitinho, você pode ir botando granulado e vai batendo nele, que aí ele fica retinho. Fica tipo esses brigadeirões que a gente vê em loja vendendo. Fica lindo também. E agora chegou a melhor hora. A hora que a gente vai cortar isso aqui e provar, né gente? Porque ninguém é de ferro, nem eu. Então assim, vou falar uma coisa para vocês. Só não exagera, porque é difícil comer só um pedaço. Desmancha na boca, super cremoso. Fica muito bom, muito bom mesmo. Faz em casa. Aproveita o final de semana. 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 Aproveita o final de semana.